Nos palcos, sorrisos, autoconfiança, poder, brilho. Mas por detrás dos holofotes, angústias, inseguranças e até monstros. Celina Gomes abre o coração sobre seus medos, vulnerabilidades e fragilidades em Minha Mente e Eu. Um documentário que fala sobre saúde mental e a batalha da artista contra o lúpus, uma doença autoimune. E nós conversamos com o diretor do filme e com o editor, que é brasileiro. Uma jornada íntima pelas profundezas dos pensamentos. Lúpus, agora verbalizados de maneira nua e crua. Celina Gomes entrega de alma aberta para expor sua vulnerabilidade. Da depressão à ansiedade. A autocobrança e a síndrome de impostora. A trajetória pode ser diagnosticada com lúpus em 2015. Ela chegou a passar por sessões de quimioterapia e transplante de rim por causa da doença. O desafio de enfrentar o tratamento em meio ao auge de sua carreira é um dos focos do documentário Celina Gomes, Minha Mente e Eu. Desde os sete anos de idade, ela está nos holofotes. Começou a trabalhar ainda criança e nunca mais parou. Ganhou o mundo. Se tornou milionária. E conhecida ao redor do planeta. Mas nem por isso se sente completa. E convidou o diretor Alec Kishishan para contar sua história. Quando eu set out para fazer um documentário, meu objetivo é mostrar a essência da pessoa. E, para mim, o objetivo era primeiro encontrar a essência da pessoa. E, para que eu apresento ela em um filme, como possível possível. E, então, é o maior princípio de organização. O cineasta, quando tinha 24 anos, assinou nos anos de 1990, o Na Cama com Madonna. Um documentário que se tornou um clássico. E que se propôs a mostrar o lado real da rainha do pop. Eu estou tão desesperada. Por quê, Anny? Por um pouco divertido. O diretor nos contou que embarcou nesta nova jornada com Selena para mostrar a essência de uma diva de outra geração. E eu fui muito feliz porque eu tive Madonna. Parto de mim é que eu bondi tão profundo com os artistas que, you know, Madonna just trusted me. Ela não me deu nada. Selena, também, me entrou. E nós desenvolvemos such closeness que não importa. Mas, porque do social media, eu sempre disse que, hoje, a pop star, ou qualquer celebrity, é usado curando o seu próprio realidade. É curado. Então, é as real as o que eles querem você ver. Então, sim, eu acho que há um bar para alguém realmente querer fazer o tipo de documentação que eu gosto de fazer. Que é puxar deeper do que, e para que alguém possa ver você através de seus olhos e, você sabe, para poder pointar coisas que talvez você não é aware de, seja eles bons ou bons. E, você sabe que um bom documento deve ser um bom documento deve ser um bom documento e o filme. E eu tenho sorte que todos os meus documentos, eu acho, têm feito isso. No filme, o espectador embarca no que passou pela mente da estrela nos últimos anos. Com uma turnê cancelada, o diagnóstico de transtorno bipolar enquanto estava em tratamento de lúpus, a apreensão dos amigos e da família pela vida da estrela, as assombrações deixadas pelo relacionamento que teve com Justin Bieber. Em uma viagem ao Quênia, a conexão com quem mais precisa dela e onde Selena sente que está seu coração. Os fãs podem conhecer mais a menina, filha de uma adolescente de 16 anos, com imagens da infância que trazem a emoção de uma história de sonho americano. Em um dos momentos mais emocionantes, Selena volta ao bairro onde nasceu, no Texas, e vai de porta em porta para rever quem a viu crescer. ...is the same door. Hi! Hi, my name is Selena. Olá, How are you? We're good, come on in. Do you mind? No, please. Okay. She wanted to go back So, you know When she came out of the last recovery She was almost Re-inputting things It took her a second To kind of To get her equilibrium And I think for her going to Texas Anchors her It makes her feel rooted She doesn't shy away From her past In some ways, her past Give meaning to her present And it reminds her Of what is important You know, in her life Alec escolheu um editor brasileiro Para dar forma ao documentário E destaca que Rodrigo Brazão Trouxe uma compreensão emocional brasileira E entendimento do que é ser latino Para o filme Já o editor nos contou Como foi transformar 200 horas De filmagens Em um documentário De uma hora e 35 minutos Então o meu principal objetivo Era esse Era manter fresco e vivo A impressão que eu tive Vendo todo aquele material Que infelizmente a gente não pode mostrar Eu sei que muita gente queria ver Mas infelizmente é muito longo E para poder manter isso vivo Ainda reduzido Então isso eu acho que a gente conseguiu Fazer com o filme E é uma das coisas Que eu mais gostei de fazer Rodrigo conta Que tentou reproduzir Em sua edição Também um pouco dos sentimentos Que passam pela mente De Selena E entrega Uma montagem belíssima E cheia de emoção E delicadeza Um convite Para uma auto-reflexão E eu espero que as pessoas Possam se identificar E repensar Algumas coisas Da maneira como você lida Com a sua própria vida A partir do que Está exposto no filme E talvez se sentir melhor Mesmo que você tenha Alguns problemas E que Você tenha questões A resolver Eu acho que O filme Passa uma mensagem positiva De que se você continuar Tentando As coisas podem melhorar